E agora eu vou cantar uma canção do Raimundo Nonato e Nonato Costa, que é intitulada Pequeno Príncipe. E agora eu vou cantar uma canção do Raimundo Nonato Costa, que é intitulada Pequeno Príncipe. Meu filho é meu coração batendo noutra pessoa. Os problemas me dão férias, a tristeza diz bye-bye, quando meu pequeno príncipe me beija e chama papai. Os nossos laços sanguíneos são mais fortes que outros laços. Minha alma gêmea caminha em direção aos seus passos. E eu vou aos braços de Deus, quando Ele vem aos meus braços. E eu vou aos braços de Deus, quando Ele vem aos meus braços. Nós somos uma só alfa, na constelação da vida. Contra o desamor de ômega, nossa áurea é protegida. Meu filho, enquanto existir, um resquício de quimera. Uma luz no fim do outono, uma flor na primavera. Como a terra espera a chuva, o seu pai, seu regresso espera. Como a terra espera a chuva, seu pai, seu regresso espera. Nós somos uma só alfa, na constelação da vida. Contra o desamor de ômega, nossa áurea é protegida. Meu filho, enquanto existir, um resquício de quimera. Uma luz no fim do outono, uma flor na primavera. Como a terra espera a chuva, o seu pai, seu regresso espera. Como a terra espera a chuva, o seu pai, seu regresso espera. E aí você ouviu a canção Pequeno Príncipe, que é de autoria dos Nonatos.